Você sabia que o Warren Buffett também investe no tesouro? É, o nosso maior professor de investimentos também investe no tesouro. Eu vou te mostrar nesta aula, além de matar esta sua curiosidade, será que realmente o Warren Buffett investe no tesouro? Cinco dicas importantes que eu selecionei de um livro que eu li do Warren Buffett diretamente para você. Pega então papel e caneta porque está na hora de mais uma aula comigo aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você está chegando aqui agora, caiu de paraquedas, já assistiu outras aulas, mas ainda não se inscreveu, se inscreva agora, ative as notificações, por isso que dessa maneira eu publico uma aula aqui, o YouTube te avisa aí no seu celular. Prof, que história é essa do Warren Buffett também investir no tesouro? É fato, tá? Então, para você entender, olha aqui as informações da última reunião que o Warren Buffett participou, trazendo para nós. Mas olha, mais cedo na Backshare revelou um lucro operacional de 11 bilhões de dólares e no primeiro semestre e tal, etc., Buffett disse recentemente que compra títulos do tesouro americano. De três e seis meses, todas as segundas-feiras. Todas as segundas-feiras, o Warren Buffett está comprando títulos do tesouro. Mas por quê? Por que que ele está fazendo todo esse caixa? Para trazer proteção, para trazer liquidez, principalmente neste momento que vive a economia americana. E a pergunta que nós, meros mortais, temos que fazer o seguinte é, como aprender com o Warren Buffett para colocar nos nossos investimentos? Todos os dias eu vejo muitas pessoas querendo copiar carteiras de Warren Buffett, Luiz Barsi aqui no Brasil e várias outras pessoas. Mas você está copiando a estratégia certa? Você também tem os mesmos conhecimentos que esses caras, esses mega investidores têm? Muitas das vezes, galinha que acompanha pato morre afogado. Cuidado com isso. Mas eu quero trazer para você alguns pilares que eu utilizo do Warren Buffett, que faz muito sentido para mim e acredito que também vai fazer muito sentido para você. Só que antes disso, imagine como o Warren Buffett ficaria olhando para o aluno dele e o aluno dele contando assim para ele, olha, eu tive 31% de rentabilidade em apenas 164 dias. É porque lá no Tesouro Americano não tem esta volatilidade, as janelas que nós temos aqui devido a esta volatilidade, risco que tem aqui no Tesouro e em contrapartida também traz excelente rentabilidade. É o caso do meu aluno, Carlos, que em 164 dias teve 31% de rentabilidade positiva no Tesouro exatamente porque entendeu como funciona a janela de marcação a mercado no Tesouro Direto. E é claro, estava dentro do meu Alerta do Tesouro. Se você ainda não conhece o meu curso Aprenda Tesouro Direto, link, informações e descontos na descrição do vídeo para você. Eu acredito que o Warren Buffett daqui um pouquinho já vai começar a investir aqui no país. Vamos lá. Primeiro aprendizado que muitos negligenciam. Warren Buffett, se você pegar a herança... Nossa, que herança. Se você pegar toda a fortuna do Warren Buffett, você vai perceber que tem um gráfico, tá? Em qualquer lugar que você der um Google aí, pedir um gráfico da fortuna dele, você vai ver que tem um gráfico e somente lá na frente ele começa a crescer. Qual foi e qual é a estratégia que o Warren Buffett utilizou? Tempo mais juros compostos. Tem uma frase que dizem ser de Albert Einstein que é a seguinte. Os juros compostos é a maior invenção da humanidade. E dá para completar. Quem entende recebe juros, quem não entende paga. Se você que está me assistindo aqui agora ainda não está recebendo juros, dividendos, tem alguma coisa de errado com você. Na escola em que você estudou, não te ensinou educação financeira. Governo não está nem aí com você para a educação financeira. Ou você aprende sozinho ou vai morrer pagando juros para os grandes bancos e instituições financeiras. Então você precisa entender que o tempo é o seu aliado. Muitas pessoas querem ganhar dinheiro muito rápido, cuidado com isso. E entender como funcionam os juros compostos na sua vida. O Warren Buffett fez isso. Receita simples, feijão com arroz. Qual foi o outro ponto que o Warren Buffett fez e que eu acho que talvez seja o ponto mais importante de tudo que ele tem a nos ensinar? Círculo de competência. O que é que significa isso? Quando você vai investir, você precisa saber em qual ativo você está investindo. Seja tesouro direto, fundos imobiliários, ações, comprando um lote, se tornando uma casa, um apartamento, se tornando sócio de alguma empresa, entrando em alguns outros tipos de investimento, como criptomoedas. Você precisa ter competência para aquilo. A pergunta que eu preciso fazer para você é, você tem competência para entender aquele ativo que você está comprando? A maioria das pessoas fazem o seguinte. Vão lá, compram um ativo do Tesouro Direto, fundos imobiliários, ações. Depois vem aqui no canal, nos comentários, pergunta assim, professor, comprei o Tesouro IPCA+, ano X. Foi uma boa? Eu não consigo responder esta pergunta porque eu preciso de outras respostas. É uma boa comparado com o quê? Para qual tempo? Qual a sua competência? Se o Tesouro cair, você sabe a hora certa de vender? Você sabe a hora certa de comprar? Então, a competência, esse círculo de competência, ele está atrelado ao seu aprendizado. Aqui, invista sempre naquilo que você tem conhecimento. Se hoje você tem conhecimento apenas na caderneta de poupança, continue lá. Comece a estudar, a ter competência em outro ativo para depois você investir. Afinal de contas, acredito que você não quer ficar perdendo dinheiro, não é verdade? Então, siga aqui o que o Warren Buffett nos ensina há muito tempo. Um outro ponto aqui que a gente sempre está falando é sobre a margem de segurança. O que é isso? Quando você vai investir, a maioria dos ativos, eles têm um preço teto. Eles têm um preço que você vai ter o valor daquele ativo. Então, imagina que ele tem um preço aqui de, sei lá, de 100, e aí você conseguiu comprar ele por 60. Ou até mesmo, você fala assim, olha, o preço dele está avaliado, o valuation dele está em 100, mas alguém está vendendo por 110. Então, o que acontece? Se você compra por 110, você não tem margem de segurança. Na verdade, você está comprando algo mais caro. Você pode avaliar, por exemplo, preço sobre o valor patrimonial daquele ativo, se for um ativo de renda variável, como exemplo, ações e fundos imobiliários. Agora, imagine que você compre um produto, um serviço, compra alguma coisa por 60 e está avaliado em 100. Você não comprou mais barato, com desconto? A mesma coisa vale para os ativos. Quando você faz um investimento no Tesouro Direto, fundos imobiliários, ações, você está procurando o quê? Comprar um bom ativo por um preço barato e que te dê margem de segurança. Ou seja, que há uma probabilidade deste ativo crescer. Então, anote isso aqui, margem de segurança. É o que o Warren Buffett olha para fazer toda aquela fortuna que ele fez até hoje. Um outro ponto importante é que ele utiliza foco no longo prazo. Então, você precisa ter os seus sonhos de médio prazo, seus sonhos de curto, suas metas, seus objetivos, mas o seu foco deve estar no longo prazo. Por quê? É no longo prazo que os juros compostos vão fazer isso aqui. Eles vão explodir. Então, você vai ver que a fortuna de Buffett está lá pequenininha, assim, vem crescendo, pegando aqui um gráfico aqui embaixo, vem crescendo, crescendo e aí cresce ainda mais. Esse é o poder que faz os juros compostos. Pensando no longo prazo. Não dá para ter juros compostos em um ano. Tem gente que fala assim, nossa, eu quero colocar meu dinheiro aqui agora, quero ficar milionário em um ano. Para, esse papo não existe. Essa matemática não existe. Você acha que se essa matemática existisse, o Warren Buffett já não tinha feito isso há muito tempo? Então, vamos cair na real e entender que tem algumas matemáticas que não mudam. E não adianta você tentar, né, fazer ali, levar aquela vantagem como a maioria dos brasileiros, porque não vai dar certo. E o que mais acontece é você ir junto com o rebanho. Maria vai com as outras. Já viu? Já ouviu isso em algum lugar? Olha que interessante. Cuidado com o rebanho. Quando você vai na onda de tudo que está nas redes sociais, tá, independente de qual seja ela, onde está indo todo mundo comprando aquele ativo, já deu caca. Já não vai funcionar. Por quê? Se todo mundo já está sabendo daquela oportunidade, por que seria algo bom? Tá? Então, é muito importante que você tome este cuidado de não sair pegando diquinhas de amigos, diquinhas de internet, para poder investir, porque senão você vai cair em furada. E isso acontece todos os dias. E a regra número um de Warren Buffett que você tem que seguir. regra número um, nunca perca dinheiro. Então, essa é a regra número um. E ele tem a segunda regra, regra número dois, nunca esqueça a regra um. Se você tem dúvidas, coloque aqui nos comentários e nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho